Você deve evitar o nome que descreva uma atividade, porque existe, como exemplo, o nome José da Silva Advogados e Associados. Advogados não descrevem uma atividade? Outro exemplo, Magazine Luiza, Posto Ipiranga. Esses dois últimos exemplos, Magazine e Posto, por quê? Muito pertinente essa dúvida. E se você, como o Alisson, tem essa dúvida, será onde encontrar mais informação para você aprofundar um pouco mais. Mas vou trazer aqui alguns entendimentos práticos sobre descritividade. Marca é um sinal distintivo diferente do que ele visa representar, seja o que ele vai representar, produtos ou serviços. E que tem como objetivo diferenciar o teu produto, o teu serviço, do teu concorrente, ou seja, dos similares do mercado. Entenda isso. Se você entender essa lógica, você vai aprender o que é marca e nunca mais vai errar numa análise de marca. Se você entender essa lógica, vai ficar muito mais fácil você interpretar a legislação. Ipiranga, Magazine Luiza. Entenda o seguinte. Magazine é descritivo, Posto é descritivo. Eles escolheram Posto, Ipiranga e Magazine Luiza como uma estratégia comercial. Agora, vamos pegar o exemplo da Magazine Luiza. A marca Magazine Luiza é Luiza. Essa é a marca. Magazine é um termo descritivo comum. Beleza? O conjunto da proteção, ela tem a proteção. Agora, por que você tem que entender de descritividade? Se você não entende de descritividade, você vai lá no NPI e vai tentar registrar, por exemplo, Loja Luiza com S. Se você não entende essa questão de descritividade, você vai tentar registrar Loja Luiza com S. Entende que Loja e Magazine são termos comuns, descritivos, tá? Que por mais que eu use comercialmente, porque as pessoas vão entender mais comercialmente Magazine Luiza, a marca aqui não é essa parte. É o conjunto. Mas, numa análise técnica, o NPI vai considerar a palavra Luiza. Ou seja, numa tentativa de registro para a mesma finalidade, o NPI iria indeferir a marca Loja Luiza, porque existe Magazine Luiza. Então, por isso que você tem que entender a questão de descritividade, tá? Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu não acabei de trazer ali. Exemplos da Magazine Luiza. Magazine Luiza, beleza? Loja Luiza. Shopping. Luiza. Só Luiza. Seja com S ou Luiza. Store. Vamos lá aqui. Aí já dá para vocês entenderem bastante coisa. Se você não entende sobre descritividade da marca, você acha que essas marcas são diferentes, considerando o mesmo segmento, tá? Considerando o mesmo segmento. Segmento comercial. Todos. Todas as marcas são conflitantes. Se você não entende isso, você vai ter uma marca indeferida e vai fazer uma análise falha. Porque escolheu um nome genérico para representar uma marca. Tá, Aguinaldo, mas eu fui lá e pesquisei a palavra Luiza Store. Não tem ninguém usando. Eu posso registrar? Se você tivesse entendido sobre descritividade de marca, uma análise, uma pesquisa no INPI, você ia entender que Luiza Store e Magazine Luiza é a mesma marca tecnicamente, conforme os princípios legais. E aí que muitos de vocês acabam caindo no problema na hora de fazer uma pesquisa da marca. Por isso que esse tema de descritividade de marca, ele é tão importante. Pô, Ipiranga pega o mesmo exemplo aqui. Marca principal é Ipiranga. Se eu vou registrar a palavra Ipiranga para postos de combustíveis, eu não consigo porque provavelmente tem o registro. José Silva, advogados e associados. Tá? Vamos pegar aqui no mapa mental. Para mim não ficar sem resposta nesse caso. Magazine Luiza, eu já expliquei. Eu acho que ficou claro essas questões. Essa seria a marca que a pessoa fez. Entende que advogados e associados, comercialmente ele optou em colocar ali. Tá? Optou em colocar. Eu entendo, e tecnicamente, essa parte do advogados aqui. Meu mouse está bloqueando. Tá? Advogados e associados é um termo descritivo e negligenciável. O Zé Silva é a marca de fato. Mas comercialmente eles optaram em registrar tudo. Eu entendo que não precisaria. Se o José Silva, se eu tivesse feito o registro de José Silva como marca, ele poderia continuar usando como slogan, slogan, ou termo só anexado à marca, advogados e associados. Sem precisar constar na marca. Outro José Silva pode registrar essa marca? Não. Porque já tem José Silva advogado registrado. Não sei se existe registrado. Vou fazer um exemplo hipotético. Tá? Eu registraria só José Silva. Tá? Eu faria o registro certo só de José Silva. Se fosse só José Silva, comercialmente, sem precisar outros registros, ele poderia ir lá. José Silva, direito empresarial. Exemplo. Exemplo. Jô. José. Silva. Holding. Familiar. Exemplo. Tá? Serviços de holding familiar. Ele poderia criar várias... Trabalhar com diferentes variáveis da sua marca. Porque a marca principal está protegida, os outros termos são descritivos, ele poderia usar vários termos descritivos atrelado à marca principal, sem precisar registrar variações. Quando ele registra aqui, e ele usa de uma forma diferente a marca, ele não está usando a marca como ele registrou, tá? Então, há controvérsias aqui. Se inscrever aqui no canal e dar um gostei, um curtir aqui nesse vídeo, que é a forma que você tem de retribuir esse conhecimento. Então, se inscrever aqui no canal e não se inscrever aqui no canal e não se inscrever aqui no canal.